Falando em defesa nacional, um dia tem um comandante que eu se vi com ele lá no Maitá. Ele tem um programa no CFN que ele fala sobre estratégia da guerra da Alcântara. Ele tem muita inteligência comandante. Eu liguei pra ele, comandante, comandante, eu posso falar uma corrupção aí sobre a guerra defensiva? Eu falei, comandante, eu acho que é isso, 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 pá, pá, pá. Ele, não, Cacará, tá bom. É isso aí. Ele sabe muito, ele sabe que o manual, ele sabe que ele modifica o manual, ele ajuda a compreender, ele ajuda a modificar. Aí o que acontece? O que eu discuti com ele, comandante, é uma coisa que eu fiquei observando desde que eu sou sargento, que eu comecei a estudar esse negócio, que eu observei, que a gente fala de guerra expedicionária. O Brasil é tão grande, é tão grande, que o nosso combate vai ser expedicionado dentro do nosso território. O que é guerra expedicionária? Tu sai do ponto A, vai lá pro outro e se perturba lá. Quando tu chega lá, não é mais expedicionário. Porque tu estacionou. A expedicionar só é a logística. O Brasil é tão grande, bicho, que pra tu sair daqui, pra ir lá pro norte, se torna expedicionário. É aí que tá o perigo. São quantos quilômetros pra sair? Quantos mil? De ponta a ponta? 4.300 pro lado e 4.300 pro outro. Diferença em 40 quilômetros, cara. Um é 4.348, outro é 4.320. Sai do sul pra ir lá no norte? Se torna expedicionário. É como se eu estivesse num continente pro outro. Sim. Tipo assim, se a Ucrânia entrar em guerra com a... Se a Ucrânia quiser fazer uma guerra com a Rússia e estiver lá pro meio da Rússia, vai ser expedicionário. O Brasil, por isso que eu digo, cara, o Brasil concentrou muito blindado lá, concentrou os artilharia lá em Goiás. O que é que eles estão fazendo agora? Como é que eles fazem? O que a Rússia faz? Tem um sistema de drone e satélite tal. Tô falando isso pro carro da OTAN. Se os caras for brigar com o Brasil, eles sabem onde é que tá todas as posições. Na hora que a gente montar um comboio pra sair daqui, pra chegar aqui, não vai chegar. Não vai chegar. Porque vai, virou aquele, virou expedicionário. O comboio é muito grande, ele é visível de satélite a porra toda. Os mísseis que... Isso é uma coisa que eu falei. Entendeu? Tu não tá falando defesa nacional? Eu falei isso pro comandante. O Brasil tem que desconcentrar. Cada comando militar de área já tem que estar com a sua força pronta. Com paióis escondido, com a porra toda. Porque quando tocar, não dá pra pegar lá do sul. Olha o que eu tô te falando aqui. Pode anotar aí. Não dá pra pegar lá do sul pra jogar no norte. Nem do nordeste pra jogar lá no sul. Não dá. Porque o Brasil é grande demais. E isso, apesar de estar dentro do Brasil, isso se torna expedicionário. Mas eu nunca vim pra tocar no assunto. E eu fico, cara, essa porra é expedicionário. Por quê, cara? Quando tu sai daqui pra ir pra Formosa, de caminhão, aí tu vê que o negócio é sério. Por isso que eu digo, cara, se tu não tem prática, só na teoria. Ah, tu nem vê. Não tem como ver isso aí que eu tô vendo. Eu já saí daqui, já fui pro nordeste de caminhão da sua força. Mas saí daqui, fui lá pra Três Corações. Meu irmão, é dois dias andando naquela porra. Em dois dias, qual a chance que o cara tem de mim atacar um comboio desse? Centenas. Ainda mais o cara com 200 satélites em cima de você, com um misto lá de 5 mil quilômetros. E pé sônico. Não fica nada no comboio, pô. E aí, faz roubo? As forças já tem que estar, cada qual no seu local. O Brasil não tem esse pensamento. Concentrou, pra economizar, pra economizar, meios. Deixou toda a artilheira lá em Formosa. Show de bola, que a escola de artilheira tá bom. Só que tem que ter aquela divisão de artilheira lá em Formosa, comando militar do Planalto. Tem que ter o mesmo poder de artilheira no comando militar do Norte, comando militar do Nordeste, comando militar do Sudeste. Já tá tudo lá. Porque onde tocar, você não vai mexer, já tá lá, pô. Já tá local com o teu poder de fogo. O Sul tá bom pra caramba, que é a maior força blindada nossa. Mas cadê o sistema astro? Não, tem que pegar de Goiás e levar lá pro Sul. Entendeu o que eu tô te falando? É isso que eu tô falando. Não dá. É isso que eu falei pro comandante. Se tocar um redevulo no Brasil, não tem como a gente... Lembra que eu te falei que tem que atravessar o Rio Amazonas pra ir lá pra Roraima? Deu não dá. Não vai. Não vai, não. O cara vai acompanhar. Ainda vai ter os traírios que vão ficar mandando foto, tirando foto. O povo é mal educado. Na Ucrânia, se fuderam por causa disso. O negro vai tirar foto e vai jogar em zap. Ainda tem esse problema muito sério, que é o celular. A gente não vive em guerra. Vai passar um comboio, o cara vai tirar foto e vai botar no... Ih, onde é que tá o comboio? O cara joga um... Cara, é problema sério. Drones. Você não tá com as forças no local. O problema da Ucrânia tem que retrair todo mundo pra ir lá pro lado da Rússia. A Rússia tem que mandar pra lá. Se a Ucrânia tivesse o poder da Rússia, a Rússia tava fudida, bicho. O negro sapecava aqueles comboios ali. Só que o Brasil, se tu pegar a Ucrânia e botar dentro do Brasil, é só uma baiazinha de nada. Tem que atravessar 5, 6 baías. É expedicionário essa porra, embora esteja dentro do Brasil. Só que esse é um tema que tu falo, mas não é discutido dentro dos quartéis. Quando a gente fala expedicionário, o CFN vai sair do Brasil, vai lá na África. O CFN vai sair daqui, vai lá no Haiti. A gente só considera... Se tu sair lá de Roraima pro Haiti, é mais perto que sair de Roraima pra vir pra Fortaleza. É ou não é expedicionário? É, pô. Tu sai de... Tu sai lá do... Tu sai aqui do... Tu sai da Paraíba, do Nordeste aqui, pra ir lá pra África, é mais perto que sair lá do Apoc e puxuí. Tu chega na África, mas não chega no outro extremo do Brasil. É expedicionário essa porra. Isso tem que ser levado em consideração numa guerra interna que o Brasil tem que se defender. Entendeu? Antes de acontecer... Há dois anos já tem que estar tudo desdobrado pra não ser pego surpreso pelos comboios. Cara, é muito rápido os ataques. E cada dia os drones estão mais rápidos, mais rápidos, mais rápidos, mais rápidos. É isso que eu ia falar, cara. Tu citou mais cedo aí, né? Falar dos novos... Como que vão ser os conflitos do futuro. E aí vão entrar os drones. É outro tipo de conflito, né? Vai mudar tudo. E isso aí também não favorece se a gente estiver bem equipado? Nem, cara, mas... Porque não vai precisar fazer... Olha o que eu falei aqui. Vai usar os drones, vai usar outras coisas. Precisa o Papa vir aqui, o Anjo Miguel falar assim, ouro, os comprem drone. Cara, eu tô te falando, a guerra da Síria, a guerra do Iraque, desde a guerra do Iraque já tem drone. Guerra da Síria, drone, drone. Precisa avisar aqui que vai ser drone o ataque. Precisa... Pô, já pode ter comprado drone, né? Pô, o Azerbaijão. Teve a guerra do Azerbaijão com... Qual o país que lutou com o Azerbaijão aí, cara? Olha aí. Armênia. Armênia é Azerbaijão. Ô, 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 Glauber, tu sabe desde quando eu fico dentro do CFN falando que tem que comprar drone? Tu tem noção? Cara, desde 2004. Sabe, desde quando eu comecei a falar de drone dentro do CFN do Tôndelas Companhia de Reconhecimento? 98. Quando o Brasil fez o avião... Quem comprou o avião radar do Brasil foi o Fernando Henrique, pro sistema Sivan. Quando ele comprou aquele avião, ele não vai comprar, não. Ah, não vai comprar, não. O negro não vai deixar. Meu irmão, comprou o avião radar da Embraer e botou o sistema RI, que é o sistema de radar, o sistema de terra. Meu irmão, quando o Brasil fez aquilo, ele deu um salto. O Brasil saiu das trevas. O que eu estou te mandando é o céu das trevas pro mundo moderno. Só com essa compra. Não é muito, mas era o suficiente pra vigiar a Amazônia. Entendeu o que eu estou te falando? Foi uma porra incrível. O Brasil, cara, nesse sistema de compra aí, não precisa ninguém falar que tem que comprar drone. Todo mundo sabe, é drone. Cara, aí eu pergunto. Digamos que eu fosse um ministro da defesa. O cara, o que tu vai fazer, meu irmão? Prioridade. Pô, dá um temposinho nesse negócio aí que você compra um batalhão de drone, pro Comandante Militar do Nordeste, um batalhão de drone pro Comandante Militar do Sul, um comandante de drone pro Comandante Militar do Oeste. Cinco batalhões de drone. Pronto, acabou. Os cinco companheiros de drone inicial. Porque tem que ter, não pode ter um drone, cinco drones no lugar lá, não sei aonde, como se fosse a África. Aí vai ter o exército do Nordeste, lá vai acabar com aqueles dronezinhos. Chega lá, o mesmo drone, a mesma equipe. Aí, agora já existe lá em Mato Grosso. Vem os caras com o mesmo drone lá em Mato Grosso. Um drone do preço de um carro. É que a gente tem uma cultura. Não que eu tô tentando a doutrina. Que testar a doutrina, cara, é ao vivo. Essa porra, tu joga lá, tu acerta, bota uma pedra lá e joga o drone pra onde você vai ver como funciona. Não que eu vou ter que testar a doutrina. É alcance e controle do sistema de comunicação. É bom ou é ruim? É ruim. Então o cara vai derrubar com guerra eletrônica. É bom. Então vamos usar esse drone com esse sistema de comunicação aqui. Que doutrina? Tá lá, porra, ao vivo. Não que eu vou comprar um dronezinho de brinquedo primeiro. Aí eu vou pra mim testar a doutrina. Rapaz, pelo amor de Deus. O drone, tu joga lá na casa do Antioquia, o senhor faz no torneio. Ele fica na casa do Manz, ele corrige a xilharia, porra. Você já é velho. Entendeu o que eu tô te falando? Então vai passar pelo... Todo esse sistema de arma vai tudo passar, cara. Aí o Brasil tem drone, tem drone, tem tudo. Mas a quantidade é pouca. Aí o que eu tô te falando... E a comunicação? A guerra eletrônica do exército é muito boa. Tá desenvolvendo. O Brasil é bom em guerra eletrônica. Guerra eletrônica em construção de radar. O que eu tô te falando aqui, a crítica aqui, minha, minha... Eu tô aqui pra fazer a minha observação. Essa é a opinião. Cada causa dá a sua, meu irmão. Não tô querendo se meter na vida de ninguém. O único dia que eu quero chegar aqui sob defesa, eu acho um ponto crítico. Ponto crítico. Não dá o Brasil, os planejadores, acima de capitão que faz a escola de comando. Acima de capitão que tem que ver isso aí. Tem que tratar as forças dentro do Brasil como fosse expedicionada. Porque, meu irmão, não dá pra sair do ponto A, chegar no ponto B, mas nem com a guarda formada. E outra coisa, a velocidade de comboio é se arrastando, meu irmão. Porque a quantidade de coisa. Um comboio daqui tiver um trauma numa ponte, acabou o comboio, fica parado. O cara destrói aquela ponte ali, pronto, o comboio tá preso. Pau no comboio. Onde é que eu quero chegar? O Brasil tem que começar a fazer o sistema de... Tipo o Brasil. Uma porra foda que o exército fez. Pegou todos os blindados e jogou pro sul. Tô vendo nada de errado nisso aí. Só cadê os blindados do Nordeste? Não tem. Cadê os blindados do Centro-Oeste? Pouco. Os blindados do Centro-Oeste? Pouco. Tá melhorando. Entendeu o que eu tô te falando? O exército trabalha com capilaridade. Isso é uma estratégia muito foda do Brasil. Só que a quantidade de meios tem que existir. O exército tá vendo isso aí, pô. Tem que existir. A nossa artilharia é boa, mas é pouca. É pouco alcance. O astro é um sistema incrível. Entendeu o que eu tô te falando? Quantos astros tem no Nordeste? Não tem. Quantos tem lá no Centro-Oeste? Não tem. Sai do mesmo lugar e vai pra lá. É o que eu tô te falando é isso aí, só. Tem que deixar aí já os camaradas aqui. Cada comando tem que ser uma cela. Todos eles têm que ter a mesma coisa. Outra coisa, o sistema de brigada. O sistema de brigada do Brasil, em 90... Eu acompanho o exército. Acho que foi o general Carlos Tinoco. Ele comandou o exército. Ele era ministro. O Tinoco falou assim, ó, meu irmão, vamos ter que criar a FT 90. Sabe o que foi a FT 90? Eles se reuniram e falaram assim, ó. Meu irmão, o exército tá atrasado pra caralho. O exército era bom pra década de 80. O exército brasileiro era muito bom na década de 80. Cara, um exército fica obsoleto rápido se ele não tiver uma renovação. Por isso que é caro. É muito caro. Porque a maioria do material é como se fosse celular. Que controla esse atudo eletrônico. A coisa que é bom hoje é que daqui a 10 anos o cara fez, ó. Sabe porra, o cara faz um sinal, desmonta isso aí. Não serve mais. É muito caro. E o general, o senhor não me engano, foi Carlos Tinoco. Ele fez uma coisa chamada FT 90. O que é a FT 90? Ele criou o sistema de brigadas operacionais. Força de reação rápida. Os helicópteros. Não sei o que mais lá, entendeu? Esses helicópteros tinham sido comparados em 80 com o José Sarney. Aí ele, pô, tem que ter uma força de helicóptero. Então a gente não consegue deslocamento estratégico. O exército tem deslocamento dentro do Brasil, é considerado estratégico. Hoje o Brasil é tão grande, que é o que o pessoal chama de tático. O Brasil sair de São Paulo e ir para a Amazônia, isso aí é estratégico, cara. Isso não é mais tático, não. É quase 5 mil quilômetros de deslocamento, pô. 4 mil. 4 mil quilômetros lá na Europa, tu sai de Portugal, lá no mar Mediterrâneo, tu vai bater lá dentro da Rússia, pô. Cortou todos os países. E aqui tu tá dentro do Brasil ainda. Como é que isso não é expedicionado? Claro que é. Tu vai ter que parar o helicóptero várias vezes pra abastecer. Comboio vai sair daqui, vai demorar um mês pra chegar naquela porra lá. Tô te falando sério, é papo de um mês pra chegar lá. 15 dias no pau pra chegar lá. Entendeu o que eu tô te falando? Se tiver vindo uma força invasora, acabou. 15 dias não tem mais nada lá, pô. O cara já andou 300 quilômetros, vai te pegar no metade do caminho e a pau já tá contando. Isso que eu tô falando, a crítica que eu faço aqui, eu acho uma boa observação. Porque pra fazer essa observação, tu tem que ter vivido a força, tem que ter feito muita missão, entendeu? Tem que ter viajado por terra pra tu sentir, meu irmão. A gente fazia até garrinho, ainda bem que a gente não tá me engano, porque o negro ia atacar a gente, aquele comboio gigante assim. Mas a gente sente, pô, 3 dias pra chegar aqui, indo pra uma situação e o cara parte de lá pra cá com a aviação, pô, é foda. Tu sente, o cara que leva a sede sente, meu irmão, sabe por já que a gente tá na posição. Cada comando militar já é pra tá com sua composição ali, porra, bodosa. Isso com antiaérea, com guerra eletrônica, com tudo. Então a defesa, o cara fala só isso aí.